Moisés Pô, Tio Chico, depois dessa aí Vou resumir aqui meu áudio de 2 minutos e meio Rápido Mano Tô há 2 anos já, cara A brosta aí, que você colocou apelido nela Gostei Tô sofrendo esse drama, cara Já há 2 anos 40 mil quilômetros Teve que fazer o motor dessa Brosta E Te falar É um veículo que eu uso Pra me locomover Trabalho casa, 250 quilômetros A cada 20 dias Ih cara Eu tô aí tentando mudar pra Fazer 250, que eu tô desde 2001 Preso a Honda, que que você acha Que que eu tô fazendo Tô trocando aí 6x612 Que 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 você acha Que que eu tô fazendo, cara, se tá bom, tá ruim Dá opinião aí Complementar Moisés De Campo Formoso, Bahia Um beijo Moisés Cara, se livra dessa brosta, velho Você já perdeu a moto com 40 mil Já teve que fazer motor, se livra Pega uma Crosser 150 Pega uma Factor 150 Qualquer moto que você fez É 150 Ou se você quiser mudar pra uma 250 Da Yamaha Vai, seja feliz, cara Agora se livra dessa brosta Não é brincadeira, tá? Quando eu falo que o motor 160 de plástico Não é bom É porque não é bom mesmo Tá? Não adianta ver É... Youtuber Querer me criticar Porque eu tô falando a verdade Pode falar o que quiser Eu vou falar o que eu quiser A minha verdade Quem quiser segue E o cabra lá que quiser fazer a verdade dele Ele fala Mas eu tô apresentando fatos É só conversar com qualquer mecânico Ele vai dizer que O que alimenta e sustenta a família dele É o motor de plástico da Honda Se livra dessa bosta, viu Moisés? Um beijo Pega uma Crosser Uma Factor Ou um Phaser Qualquer uma dessas É melhor do que esse lixo aí Um beijo